Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do QIS MPP. Eu sou o professor Marcão e esse é um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Marcão, como é que funciona? Pô, eu quero participar, quero tentar resolver aí essas questões. Fala um pouquinho do QIS MPP para a gente. Então, vamos lá. Todas as segundas e quartas, como é que funciona aí a programação do QIS? Anota aí. Toda segunda e quarta publicamos as questões nas nossas redes sociais. Então, segunda e quarta é o dia da publicação das questões. E terça e quinta nós corrigimos. Então, repetindo, segunda e quarta publicamos as questões e toda terça e quinta nós corrigimos. Legal? É assim que funciona o QIS MPP. Então, faz uma coisa. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda essa programação. Legal? Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Então, família, sem ler o ler, já trocamos uma ideia, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, para cima deles. Olha aí, sequências numéricas de forma descomplicada. Vamos lá, vamos detonar aí essa questãozinha do QIS MPP. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50. Qual é o mantra MPP para o método do I-50? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Observe atentamente a tabela. Sublinhar para interpretar. Aí todo mundo está vendo aí a tabelinha. De acordo com o padrão estabelecido, o espaço em branco na última coluna da tabela deve ser preenchido com o número. Aí você está olhando isso daí e está falando, né? Meu Deus. Então, como é que eu vou resolver isso daí? Pô, coisa de louco. Então, família, sem Lero Lero, o que você deveria observar nessa questão? Vamos lá. Você teria que associar a quantidade de letras com o número que está embaixo. Por exemplo, aqui. O número 1. O número 1, ele possui o quê? Duas letras. Olha que legal. O número 2. Quando você escreve 2. O 2 possui o quê? 4 letras. Aí segue a lógica. O 3. Quando você escreve 3. 3. Tem o quê? 4 letras. Então, já matamos aqui a lógica do problema. Então, com certeza, quando você escrever lá o 10, temos quantas letras? 3. Olha que legal. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não acredito. É isso aí, família. Essa, né? Esse era o caminho que você deveria seguir para matar essas questões. Então, qual o recadinho, qual é a mensagem que eu tenho aqui para vocês? Se você quer aprender mais técnicas iguais a essa, que funcionam sempre, se você quer aprender mesmo o raciocínio lógico cobrado aí nos concursos, se você quer aprender a caixa preta do método MPP, se você quer ter acesso a tudo isso, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico de raciocínio lógico. Tá legal? Esse é o nosso módulo completo, né? Curso específico, não. Estou com essa coisa de curso específico. É o nosso módulo completo de raciocínio lógico. E nesse módulo, nós oferecemos o quê para você? Ó, oferecemos um módulo de matemática básica. Ó, estamos te dando aí de brinde o módulo de matemática básica. Um módulo completo de raciocínio lógico, que são os assuntos cobrados aí nos principais concursos, né? É, tabela-verdade, equivalência, né, associações lógicas, teorema do azarado, né, o princípio da casa dos pombos, raciocínio sequencial, enfim, toda aquela, né, todo aquele raciocínio lógico que sempre cai nos concursos. Além disso, você não está sozinho, você terá acesso a um suporte de tirar dúvida do aluno e terá acesso ao módulo de raciocínio analítico, que é uma nova modalidade aí do raciocínio lógico, tá legal? Que tem sido cobrada aí em alguns concursos. Então, o módulo é completarço mesmo. E, além disso, você vai estar levando aí três bônus, tá? 30 simulados de raciocínio lógico, com 442 questões resolvidas, um e-book com 173 questões comentadas, e um ano de acesso pelo preço de seis meses, né? Então, a matemática aqui, né, ela é muito simples, né, a continha de padaria. Se você somar aqui todos esses valores, com certeza seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 33,82. Então, você está tendo aí um descontaço, né? Está levando aí só o filé, só o que cai realmente, e esse curso vai te levar para um outro nível. Para mostrar para você que eu estou falando a verdade, vou mostrar o curso por dentro para vocês. Já virou aqui uma máxima nas nossas aulas, né? A gente vai lá e mostra o curso, né? Sempre a gente mostra o curso por dentro para você ver, né, que realmente o que eu estou falando aqui é verdade. Vamos lá. Está aqui o curso, vídeo-aulas, e está aqui as disciplinas, ó. Está aqui o curso de raciocínio lógico. Ó, tudo aqui bonitinho para você maratonar, ó. Ó, tudo aqui bonitinho. Você vai clicar, ó. Vai aparecer lá a aula para você assistir. Tem o material, né? E aqui embaixo está o suporte. Você vai colocar lá, né, o assunto. Vai colocar aqui a dúvida. Se tiver algo para anexar, você vai anexar e vai enviar. Acabou. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Legal? Então, é muito simples, né? É muito simples. E está tudo aí para você maratonar e arrebentar aí nas provas. Simulados. Aqui todos os simulados. Então, essa é a estrutura que nós montamos para você acertar 80% ou mais nas questões de raciocínio lógico nas provas. Então, se você gostou, se você quer realmente se preparar, clique aí agora mesmo no link que o Júnior está colocando aí no chat. Está legal? Ele está disponibilizando aí agora o link para vocês. É só você clicar e se matricular. Está legal? O curso está sensacional. E esse curso, como eu falei, vai te levar para um outro nível. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? O link do curso está aqui também na descrição do vídeo. Está legal? Então, fique à vontade. Tá? E, cara, é isso aí. Vamos juntos até o final. Se quiser trocar uma ideia comigo, está aqui a minha rede social, meu Instagram, arroba marcão MPP, né? É só você me seguir lá. Troco likes e sigo de volta. Vai lá. Eu troco likes e sigo de volta. Pode acreditar. Beleza? Então, é isso aí, família. Vamos lá. Vamos juntos. E matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. E aí